Glória a Deus, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. É com reverência, com respeito, com reconhecimento, tributando honra a quem honra, que nós nos aproximamos e desde o início deste culto temos sido visitados e agraciados por tua presença e unção. Quero como sacerdote teu me prostrar ainda diante deste altar, pois reconheço todos os meus limites e a minha absoluta incapacidade. Sei que vidas saíram dos quatro cantos desta cidade para receberem de ti, por isso toma-me e usa-me para que o teu nome seja glorificado. Que sementes sejam semeadas e estas possam dar os seus frutos. Que a tua unção nos envolva e que esse ambiente sobrenatural se multiplique. Que a tua presença se concentre para que em tudo sejamos edificados e os teus propósitos nos alcancem. Sei que há anjos, guerreiros e ministradores nos guardando, nos livrando do mal e garantindo os céus abertos sobre nós. O que faça é rogar como tens nos ensinado Senhor, que venha sobre nós o teu reino, que venha sobre nós o reino dos céus. E que se faça a vontade do Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nesses dias, o nosso pastor alemão tomou a terceira vacina. Ele chegou em casa desse tamanhinho, era uma bolinha de pelo preta, e em menos de três meses e meio ele virou um monstro desse tamanho. Isso nos trouxe muita preocupação, porque antes da terceira vacina ele não poderia passear na rua, não poderia ter contato com outros cachorros, não tinha imunidade suficiente para isso. E o que o fez ficar preso numa área de serviço por quase três meses. Esporadicamente nós arriscávamos com pena do bichinho, uma corridinha pela garagem. Diga, coitadinho. Ficando preso por três meses, ele se condicionou a essa limitação. Para ele, o espaço a ser vivido era o espaço da área de serviço. Ele se condicionou àquele padrãozinho ali, e o que aconteceu em seguida foi interessante. Porque depois dessa vacina, ele teve a chance de passear. E nós estamos vivendo uma situação extremamente engraçada, porque ele mesmo sem coleira, e mesmo podendo passear, não o faz. Para ele está sendo um desafio que eu acho que ele não está querendo aceitar, sair daquele ambiente, minha área é a área de serviço. Esses dias eu arrisquei uma voltinha com ele pelo bairro. Pensei comigo, vamos nos sociabilizar, vou aproveitar hoje, para conhecer vizinhos, vamos evangelizar pessoas. Fui tentar dar uma volta com o nosso pastor alemão. Ele simplesmente não consegue passear a igreja. É a coisa mais ridícula do planeta. Pensa no seu pastor com o cachorro na coleira, e ele não consegue nem andar paralelo a mim. O que seria normal de um cachorro, normal! Quando ele dá o terceiro passo, ele já pula para a minha frente e entra no meio das minhas pernas. E quanto mais longe eu estou daquele que ele acha que é o seu pequeno e limitado espaço, mais força ele faz para me fazer voltar. É o único cachorro da terra que eu conheço que não gosta de passear. Qualquer outro cachorro vindo uma coleira e eu vindo passeio, faz festa. Quando eu falo isso para o nosso pastor alemão, para ele isso é quase que um problema. Ah não, vou ter que passear. Acho que é o que ele pensa. Imagina os vizinhos vendo essa cena. A gente com o cachorro na mão, tentando dar tchau para os vizinhos. Quando ele vai em uma certa distância, ele vira e começa a pular em cima de mim, tentando me empurrar de volta para casa. Como se estivesse dizendo, agora você foi longe demais. Não estou acostumado a isso. E eu tentando dar tchau para os vizinhos. Eles passavam e falavam, é pastor alemão, é bonitinho. E ele é forte. Ele me arrastava. Imagina ele me arrastando no sentido contrário ao que eu iria passear. Ele me arrastava para dentro de casa. Você já viu um cachorro assim? Orem por nós porque essa está sendo uma prova em nossas vidas. Sinto que ele vai precisar de uma unção especial para que seja liberto. Isso, na verdade, me trouxe alguns entendimentos. Porque o Espírito Santo de Deus é o nosso guia. E uma das funções do Espírito Santo é nos ensinar a andar. É nos ajudar a explorar o novo. Uma das funções do Espírito Santo é nos levar aos limites para que eles sejam rompidos. Quem crê diz amém. Você está tocando? Não estou te ouvindo, toca direito. Assim como ele precisa aprender a andar e precisa descobrir coisas novas. Deus também nos leva a situações em que nós temos que estar dispostos a aprender e viver aquilo que ele tem para nós. Amém? Mas, às vezes, nós somos filhotes. Como que filhotes rebeldes? Querendo ensinar ao mestre o caminho do passeio. Querendo convencer a Deus que o convencional, que o natural, que o explicável é bom. E aí está Deus, o nosso guia, querendo nos mostrar que não há mais. Mas há em nós uma tendência de querer voltar para casa. De querer voltar para o nosso espaço. De ficar onde nos sentimos confortáveis. É como se dissessemos, Deus, nada de surpresas. Vamos ficar com aquilo que nós já estamos fazendo. Deus, nada de grandes aventuras. Não quero nada diferente daquilo que eu imaginei para a minha própria vida contigo. Não é assim? Pode tocar um pouco mais alto. Não seja tímido. Saia dos seus limites. Não muito mais alto também. Olha para o seu vizinho e diz assim para ele. Uau! Brincadeira, não era para falar isso. Chihuahua, né? Latina de chihuahua. Olha, abri para ele e diga assim. Não haja como um filhote rebelde. Deus não te chamou para a área de serviço. Não te chamou para a área de serviço. Há novos campos a serem explorados. Novos campos a serem explorados. O desejo de Deus é que a igreja tenha acesso a todas as salas do reino. Todos os ambientes do céu. O desejo de Deus é que a igreja tenha todo o conhecimento e revelação. Que a igreja tenha experiências inefáveis. Como registra Paulo no Novo Testamento. É que a igreja viva o sobrenatural de forma mais constante. É que haja entre os seus e Deus uma rede de comunicação sem ruídos. Uma rede de conexão desobstruída. O que Deus quer é que os seus andem em seu caminho sem interpretações equivocadas. Mas que os seus façam exclusivamente a sua vontade. Esse é o nosso papel. Escutar a Deus para fazer o que Ele nos mandou. Para que não façamos algo achando estar agradando a Deus. Não sendo aquilo que Ele preparou para nós. Só que... Essa proximidade. Essa intimidade. Essa facilidade de escutar de forma clara o que Deus está dizendo. De interpretar os seus pensamentos e seu coração. Só se torna possível. Repete comigo. Por meio da adoração. Mais uma vez. Por meio da adoração. Essa é a razão. De tanto... Falar-se sobre a adoração hoje. Esse é o motivo. Da restauração. Do altar. Da proeminência. E da prioridade que a adoração. Vem conquistando. Na vida. Da igreja. Nunca se viu um tempo onde a adoração tivesse tanta importância. Ou onde a liderança desse tanta importância. A adoração. Como nesses últimos anos. E quando esse é o assunto. Há muitos aspectos. Que precisam ser considerados. Um deles. Virou tema. Do sermão apregoado aqui. Abra sua bíblia comigo. Em primeira. Da Tessalonicenses. Capítulo 5. Verso 18. Quem for achando diga. Au au. Brincadeira. Diz amém. Amém. Primeira Tessalonicenses 5. Verso 18. Diz o texto. Em tudo. Dai graças. Porque esta é. A vontade de Deus. Em Cristo Jesus. Para. Convosco. Repete comigo. Em tudo. Dai graças. Porque esta é. A vontade de Deus. Em Cristo Jesus. Para. Para mim. Em tudo. Dai graças. Em tudo. Dai graças. Porque esta é. A vontade de Deus. Em Cristo Jesus. Para. Todos nós. Amém. Quando nós. Repetimos. Ou lemos. Um versículo. Assim. Nós. Dificilmente. Pensamos. No que é. A aplicação. De um texto. Como esse. No cotidiano. Do cristão. Em tudo. Dai graças. Quando nós. Paramos. Para pensar. Na aplicação. Desse versículo. Nós. Entendemos. O quanto. É difícil. Obedecer. A esta direção. Divina. Em tudo. Dai graças. E logo. Alguém poderia dizer. Em tudo. Em tudo. Dai graças. Como em tudo. Será que eu tenho que dar graças. Nas perdas. Será que eu tenho que dar graças. Nas derrotas. Nas dificuldades. Nas coisas ruins. Que me acontecem. Na desilusão. Na decepção. No desapontamento. Em tudo. Eu devo dar graças. Eu tenho que dar graças. E a primeira ideia. Do sofrimento. E das batalhas. De quem vai. Para a pista. Quem disse algo assim. Não sabe. O que é a vida. Então. Deixa eu te ajudar. Porque essas palavras. Foram registradas. Pelo apóstolo. Paulo. E esse. Foi um homem. Que registrou. Mais ou menos. Para nós. O que foi a sua empreitada. E o preço pago. Em função de sua missão. Segundo a Coríntios 11. Não precisa abrir. Ele conta. Que por amor a Cristo. Por simplesmente fazer. Aquilo que Deus estava mandando. Ele foi açoitado. Quarenta vezes. Uma quarentena de açoites. Mais uma. Trinta e nove açoites. Por cinco vezes. Que era. O que o ser humano. Podia aguentar. E o é até hoje. Três vezes. Ele diz que foi fusticado. Com vara. Uma vez. Ele foi apedrejado. Ele ainda conta. Que sofreu. Três. Naufrágios. Que uma. Uma dessas vezes. Ficou. Vinte e quatro horas. No mar. A deriva. Que viveu. E sofreu. Perigos. Nos rios. Perigos. Perigos de salteadores. Perigos. Perigos. Mais diversos. Perseguições de gentios. Perseguições de judeus. Sofreu fome. Teve sede. Teve frio. E em alguns momentos. Até. Lhe faltou. Roupa. Ele fala. Dinudez. Mas. Ele diz. Em todo. Em todas as coisas. Dá graças. Em todas as circunstâncias. Por pior que seja. A cena. Em que você esteja inserido. Por mais difícil que esteja. O teu dia. Por mais difícil que esteja. A tua situação. Dê graças. A Deus. E eu tenho certeza que. A história mais difícil de ser contada aqui. Não é pior. E não chega perto. Do que este homem viveu. E do que ele passou. Mas ele disse. Porque fazia. O que dizia. Em tudo. Dá graças. Em todas as coisas. Seja grato. A Deus. Repete. Para o seu vizinho. Em tudo. Seja grato. A Deus. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Pai. Poxa. Mas como? Como é que eu vou dar graça. Em todas as coisas. Isso é tão difícil. Eu tenho meus momentos legítimos. De tristeza. De dor. De angústia. Como é que ali? Eu vou ser sincero o suficiente. Para dar graças a Deus. Eu não vou sentir vontade. De agradecer. A Deus. Por isso. Algo assim. Só é possível. Aqueles que se permitem. Receber de Deus. Uma visão. Global. A capacidade. De perceber. O macro ambiente. A cronologia. Dos céus. O visualizar. Todas as coisas. De um ponto de vista. Divino. E não natural. Não humano. Só consegue algo assim. Quem concebe. Um Deus de propósitos. Um Deus de história. Um Deus soberano. Que está no controle. Que não faz nada por acaso. Só consegue algo assim. Quem confia. Que as circunstâncias. São manipuladas por Deus. Para o nosso próprio bem. Só alguém que enxerga dessa forma. Consegue. Dar graças a Deus. Por todas. As coisas. Diz. Para o seu vizinho. Em tudo de graças. Para o seu vizinho. Porque no final. Todas as coisas. Terão colaborado. Para o seu bem. Nós não conhecemos. O próximo capítulo. Nós não temos acesso. A história de amanhã. Nós hoje. Recebemos aquilo. Que precisamos viver. Mas ninguém sabe. O que nos espera. O que nos cabe. É confiar. Que Deus tem preparado. Para nós. O melhor. Porque Ele é um Deus. Que tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz. Porque Ele é um Deus. Galardoador. Daqueles que o buscam. Porque Ele é um Deus. Fiel. Aquilo que está escrito. A sua palavra. Amém. Repete para o seu vizinho. De novo. Se você. Aprender a dar graças. Em tudo. A sua adoração. Vai subir como incenso. Agradável a Deus. Aleluia. Quem crede é uma salva de palmas. Ao Senhor Jesus. Um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada. É a história de três irmãos. Lázaro, Maria e Marta. Jesus em seu ministério terreno fez amigos além de discípulos. E esses três costumavam receber Jesus em sua casa. Eram próximos. Tinha uma aliança. Tinha uma intimidade. Maria gostava de se assentar aos pés de Jesus. Para receber dele o conteúdo dos céus. Marta gostava de trabalhar para servi-lo. Lázaro era seu amigo pessoal. Certa vez. Lázaro adoece. Essa história está no Evangelho de João capítulo 11. Lázaro adoece. E elas por um momento se tranquilizam. Porque sabem que pela amizade que tinham com Jesus. Ele rapidamente traria a situação uma solução. Então elas mandam avisar. Digam a Jesus que Lázaro, seu amigo próximo. Aquele que sempre o serve. Aquele que sempre o hospeda. Avisa Lázaro que o seu amigo está enfermo. Está doente. Quando a notícia chega aos ouvidos de Jesus. Ele diz para que todos ouçam. Esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade é para a glória de Deus. Jesus disse para a glória de Deus. Só que aí ele demora quatro dias para chegar. Ele não se apressa em direção a Lázaro. A preocupação com a história de Lázaro. Não o leva a mudar a sua trajetória. Ele demora quatro dias para visitar aquelas irmãs. E quando as irmãs escutam. Ah, Jesus disse que é para a glória de Deus. Então amém. Então amém. Lázaro vai ser curado. Lázaro vai ser transformado. Não vamos nos preocupar. Se Jesus lá mandou dizer que é para a glória de Deus. Ele já deve estar a caminho. E ele vai curar Lázaro. Só que a história conta que Lázaro morre. Como muitas vezes nós temos que ver os nossos sonhos morrendo. Como muitas vezes nós temos que administrar situações em que parece que não há mais saída. Que não há mais solução alguma. Lázaro morre. A olhos nus era o fim de toda a esperança. A olhos nus não havia motivo mais para crer. Não havia motivo mais para ter fé. Não havia nem motivo mais para orar. Nós oramos enquanto Lázaro está vivo. Depois que Lázaro morreu. O que mais pode ser feito? Lázaro morre. É sepultado. E só aí quatro dias depois Jesus chega. As irmãs correm. Começaram a argumentar com Cristo dizendo. Ah, se o Senhor estivesse aqui. E eu não tenho dificuldade em enxergar nesses corações. Algum nível de amargura, de ressentimento. Poxa vida Jesus. Quanto carinho nós te demos. Quantas vezes nós te recebemos em casa. Quantas vezes você esteve conosco. Comeu a nossa mesa. Ele era o teu amigo. Que falta de consideração foi essa? Que é exatamente o que nós verbalizamos. Quando nos sentimos desamparados por Ele. A resposta não veio no tempo que eu queria. Ele não atendeu ao meu clamor. Deus olha aqui. Eu te sirvo. Eu faço o que o Senhor pede. Eu te obedeço. Eu estou dando todos os passos. Eu me assento em sua mesa. Eu te recebo. Minha vida acontece em teu favor. Em prol do teu Evangelho. Mas agora que eu estou precisando. O Senhor demora tanto assim para responder. Agora que eu preciso. Eu nem costumo pedir muita coisa. Mas agora que eu preciso. E que eu resolvi pedir. Parece que as portas se fecharam. Que minha resposta foi não. Poxa vida. Não é tudo para a tua glória? Todas as coisas não colaboram para o meu bem. Porque eu te amo. E fui chamado segundo o teu propósito. Como é que o Senhor deixou chegar a esse ponto? Morreu. Ah, se o Senhor tivesse agido. Ah, se o Senhor tivesse intercedido. Ah, se o Senhor tivesse feito. Na hora que nós pedimos. Se o Senhor tivesse se apressado. Sabe o que acontece? A Bíblia registra no capítulo 35. Jesus chorou. Repete comigo. Jesus chorou. Há muitas linhas teológicas. Para defender esse choro. De Cristo Jesus. Muitos dizem. Que ele chorou. Porque como homem. Sentiu a perda. Sentiu a falta. Sentiu a dor da separação. De uma pessoa querida. Creio que isso possa ter sido verdade. Porque como homem. Ele experimentou todas as emoções. Que nós como humanos. Sentimos. Porém. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que era para a glória de Deus. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Então não foi esse. Ou só esse. O motivo que leva Jesus a chorar. Na verdade. Esse é o versículo mais fácil de decorar. Se você não sabe nenhum versículo. Decora esse. João 11.35. Jesus chorou. Quando você for chamado. Para recitar algum verso. Pelo menos um. Jesus chorou. Só decora a referência. João 11.35. Jesus chorou. Mas não só. Porque puxa. Perdi o meu amigo querido. Ele sabia. Havia sobre ele. Um poder. De ressurreição e vida. Ele já havia determinado. É para a glória de Deus. Por que Jesus chora? Sinceramente eu creio que Jesus chora. Por ver. Na vida daquelas. Que gastaram tanto tempo com ele. Tamanha. Incredulidade. No lugar. Ou tomando o lugar. Da gratidão. O que Jesus esperava. O que arrancaria um sorriso. De Cristo. Era ver aquelas duas. Dando glória a Deus. Era ver aquelas duas. Dando graças a Deus. Em tudo. Em tudo. O nome do Senhor. Sendo glorificado. Ele já havia dito. Que aquilo era. Para a glória de Deus. Não havia razão. Para desconfiança alguma. Eu vejo Jesus chorando. Porque não aceitou. Essa falta de fé. Essa falta de confiança. É como se ele estivesse dizendo. Maria. Você ficou. Tanto tempo. Escutando os meus ensinamentos. Eu te ensinei tanto. Sobre o meu reino. Nós gastamos tanto tempo junto. E é tão difícil assim. Para você entender. Que eu não vou falhar. Que eu tenho poder sobre a vida e a morte. Que causa. Alguma. Me é impossível. Marta. A gente teve tempo junto também. Será que não dá para entender? Eu não disse. Que eu sou. Quem sou. Quem digo ser. Que sou filho de Deus. Eu não tenho poder para fazer. O que precisar ser feito. Eu não disse. Que é para o nome do Senhor ser glorificado. É para a glória de Deus. O que acontece. É que Jesus ressuscita Lázaro. O que acontece. É que Jesus tem poder para ressuscitar o que for necessário. O que acontece. É que você está diante de um Deus. De poder ilimitado. Criador do universo. Aquele que criou a terra. Os céus e o mar. E tudo que neles há. Um Deus que pode liberar uma linha de crédito no estalar de dedos. Um Deus que pode trazer do norte. Do sul. Do leste. Ou do oeste. A provisão necessária. Um Deus que pode levantar. Quem. Precisar ser levantado. Para que o propósito dele se cumpra. E que a promessa dele te alcance. Um Deus que pode abrir porta. Onde não existe porta. Um Deus que pode fazer florescer no deserto. Um Deus que pode mudar a sentença. Um Deus que pode mudar o diagnóstico. Um Deus que só espera encontrar em nós. Um pouco de fé. Para que haja uma liberação. Miraculosa. Para que o sobrenatural. Transforme a nossa história. Jesus ressuscita Lázaro. E sabe qual é a lição? É a que ele deixa no verso 40. Se creres. Verás. A glória de Deus. Repete comigo. Se creres. Verás a glória de Deus. Se eu crer. Confiar. E descansar. Eu verei. A glória de Deus. Se eu der graças. Em tudo. Eu verei a glória de Deus. Se você crer. Dê uma salva de palmas a Jesus Cristo. Se creres. Se creres. Se creres. Verás a glória de Deus. Se eu estiver dando graças a Deus. A glória do Senhor se manifesta em minha vida. O que acontece é que poucos têm visto a glória de Deus. E isso porque poucos têm crido como Jesus espera que nós creiamos. O que acontece é que poucos veem a glória de Deus. Porque poucos aceitam ser desafiados pela fé. O que acontece é que poucos veem a glória de Deus. Porque muitos se acostumaram com a área de serviço. Pouca gente quer arriscar. Pouca gente quer se aventurar. E os que creem. E esses são minorias. São minoria. São os que veem a glória de Deus. Diga para o seu vizinho poucos. Têm entendido o valor da gratidão. O mesmo Paulo ainda disse em 2 Timóteo 3, 1 e 2. Nos últimos dias. Não precisa abrir eu leio. Nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão. E aí entre uma lista. De adjetivos. Onde a ingratidão é o mais leve. Nos últimos dias. Os homens serão ingratos. Nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão. Entre muitas coisas. Ingratos. Repete comigo. Nos últimos dias. Os homens serão ingratos. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Últimos dias. E tempos difíceis. Em função da ingratidão. Se esse não é. O nosso tempo. Eu não sei qual é. Se essa não é a nossa era. Eu não sei o que pode ser mais egoísta. E mais ingrato. Do que o ser humano. Nesse século. Nesses dias. E nos últimos tempos. Nos últimos anos. Últimos dias. E tempos difíceis. A ingratidão. Parece ser. A palavra de ordem. A coisa mais difícil. De se encontrar. Hoje em dia. É alguém que te diga. Obrigado. A coisa mais difícil. De se encontrar. Hoje em dia. É alguém que te diga. Sou grato. Isso é tão raro. De acontecer. Que outro dia. Eu abri um e-mail. A maioria esmagadora. Dos e-mails que eu recebo. São transferências de problemas. No aguardo de uma solução. Em anos de história. Eu me surpreendi. Por um e-mail. De uma pastora. Que só falava. Obrigado. Obrigado por ter acreditado no meu ministério. Obrigado por ter investido. Em minha vida. E na vida do meu esposo. Obrigado por ter nos pastoreado. Obrigado pelas decisões que você tomou no passado. Porque elas estão gerando. Que nós vivemos no futuro. Obrigado pelo preço que você paga. Obrigado. Obrigado. Mais nada. Não me pediu nada. Um e-mail. Só para mandar obrigado. Sabe quantas vezes isso aconteceu em dez anos? Uma. A coisa mais difícil. De se encontrar hoje. É gratidão. E sabe por quê? Porque a mentalidade. Dos seres humanos. Está sendo perigosamente. Transformada. E moldada. Pelos valores. E interesses. De uma sociedade. De consumo. Hoje o importante. É ter. Hoje o importante. É receber. Hoje o importante. É a satisfação. Pessoal. É o eu. Não é o nós. Não é o você. Não é o tu. É o eu. Hoje o importante. É ganhar. É comprar. Em contrapartida. Ao que Cristo disse. Hoje o que é importante. É o ser servido. Perigosíssimo. Quando ele diz. Estabelecendo princípios. Que o maior. É o que serve. O que mais nós amamos. O que mais nos acostumamos. Hoje. Com os padrões que temos. É o ser servido. Nós aprendemos a exigir. Nós somos aqueles. Que aprenderam. A conhecer os direitos. Que tem. Os direitos. Até de consumidores. Que somos. O que nós. Mais queremos. É ser bem atendidos. E se isso não acontece. Antes do que você imagina. O sentimento de gratidão. Desaparece. Por mais que as pessoas façam. Por mais que as pessoas. Se doem. Hoje nós nos acostumamos. A só receber. É o me dar. É o faz por mim. É o me atenda. É o faça por mim. É o tem que ser agora. Não deixe para amanhã. E quando isso acontece. Superando tuas expectativas. É como se você ainda estivesse dizendo. Não fez mais que obrigação. Demorou. Demorou ainda. Não foi nem no tempo que eu queria. E o problema. Não é você ser um consumidor exigente. Você está pagando. Não tem nada de errado. O problema. Está em nós nos relacionarmos com Deus. Como se ele fosse um prestador de serviço. E nós fôssemos os seus clientes. O problema. É nós nos aproximarmos de Deus. Como se ele existisse. Para nos servir. E não o contrário. O problema. É nós chegarmos ao ponto. De queremos assustar a Deus. Ameaçar a Deus. Se as coisas não saírem do jeito que nós queremos. Deus é seu garçom agora. É você estalar o dedo que Deus corre. Para te servir. Atender os teus desejos. Os teus pedidos. Do jeito que você quer. E se você não gostou do atendimento. Você ainda fala. Deus. Esse mês não vai levar os 10%. Porque não trabalhou direito. É teu garçom. Nós. Somos a geração da insatisfação. Procura aí fora alguém satisfeito. Você vai perceber que é muito mais difícil. Do que você imagina. E sabe o que é o triste dessa história? Essa insatisfação está em nós. Fui pego hoje. Por uma frase que me assustou. Tenho muitos. Filhos. Amigos. Irmãos. Ovelhas abençoadas. Tenho um querido muito próximo. Que quando viaja. Para suas terras no nordeste. Me traz. Sacos e sacos de castanha. De caju. Quando vai para sua casa. Na praia. Me traz. Sacos de camarão. Uma daquele pituque. O menor é desse tamanho. Assim. E hoje. Ao acordar. Minha mãe. Tendo o camarão descongelado. Preparou. Um camarão. Com catupiry. Fala assim. Hum. Impossível. Não lamber os beiços. E não é. Para querer puxar sardinha. Mas lá em casa. Nós temos praticamente. Uma. Métri. Que não é a Denise. Ela vai chegar lá um dia. Ela vai chegar lá um dia. Ela está. Num processo de amadurecimento. Está se desenvolvendo. Quando ela quer a coisa. Até que vai. Mas tem uma lá em casa. Que se você fala para ela. Faz bolinho de arroz. Vai ser o melhor bolinho de arroz. Que você comeu na sua vida. Não que o seu não seja bom. Mas você vai chegar lá. A Denise está assim. Fera neném. Fera neném. Minha mãe já está no. Consagrada. Era um camarão. Tão gostoso. Tão saboroso. Que eu confesso para vocês. Que eu tive que. Tomar remédio. Para poder vir para o culto. De tanto que eu comi. No meio do almoço. Ela solta essa frase. Orei. Para que todos. Gostassem. E ninguém reclamasse. Isso veio como se fosse uma. Bufeta na minha orelha. Xe. Plou. Eu falei. Meu Deus. Ela tinha que estar emocionalmente. Preparada para escutar elogios. Para ouvir o obrigado. Da família inteira. Ela podia ser aquela mãe. Que acorda reclamando de tudo. E dizendo. Vão buscar uma comida pronta. Porque eu estou cansada. E vocês é que vão me servir. Podia ou não podia. Tinha todo o direito do mundo. Mas acordou. Foi trabalhar. Pegou o camarão. Fez o prato. Serviu. O povo. A família. Para estar orando. Tanta coisa para orar mãe. Está bem que ela não está aqui hoje. Orar porque. Tinha medo que alguém não gostasse do prato que ela fez. Fiquei com vergonha. Da minha forma decadente de ser. Será que eu fiz algum dia algo. Falei alguma coisa que criou nela. Esse tipo de expectativa. Alguém vai reclamar da minha comida. E às vezes não percebe. Principalmente os maridos. Viu? Mas pensa que ela faz tudo com carinho. Com amor. Para você. Tá bom? Tem alguns maridos que cozinham. Não é o meu caso. Mas tem alguns que cozinham para a esposa. Ela faz tudo isso para você. E você no seu jeito grosso. De ser. Dificilmente fala obrigado. E na maioria das vezes reclama de alguma coisa. Está sem sal. Está salgado demais. Esse arroz está unido. Venceremos. Como é que você quer chamar essa massa sem forma de carboidrato de arroz? Soltinho da mamãe. Só se for da tua. Um detalhezinho. Um detalhezinho. Uma palavrinha. Uma reclamaçãozinha. Destrói. Tudo aquilo que a gratidão podia construir. Diga. Ai, 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 ai. É, mas vai ter a de vocês também. Marido se mata de trabalhar. Coitado. Acorda cedo. Dorme tarde. Vai para cima. Enfrenta leões. Gigantes. Dinossauros. Tiranossauros. Minotauros. Mamutes. Para poder trazer o pão de cada dia. Para poder honrar os compromissos. Para poder dormir tranquila. Feliz. Se mata. Junta. Para dar um presente para ela. Compra um carro para a querida. Que quer ver a querida de carro para baixo, para cima. Vem todo contente. Ai, bem, é. Por que que não tem banco de couro? Pô, bem, é. Por que que esse carro é prata e não preto? Tem muito mais a ver com a minha personalidade. Não dá para falar um obrigado para o coitado? Porque é tudo o que ele espera. Nós temos sempre uma reclamaçãozinha. Tudo acontece perfeito. Se uma coisinha sai errada, a gente tem mania de achar o defeito. E se não achou, a gente inventa. É ou não é? A linda arruma a mala do barão para ele viajar. Não gasta tempo nem para arrumar a própria mala. Ela arruma a malinha dele. Chega lá. Pô, esse pijama de listrinha. Eu queria o de bolinha. Nem para falar obrigado. Um dia, desde a gente indo para a praia, eu sabia que ia ter onda. Aquele inferno desgramado. Eu estou todo feliz que ia surfar. Eu estou chegando em casa, me deu um estalo e eu disse, amor, você trouxe o meu Long John, né? Quando eu percebi uns 10 segundos de silêncio, eu disse, meu Deus. Eu comecei a reclamar quando o Espírito Santo falou ao meu ouvido, o Long John é teu. Quem quer surfar é você. A água está gelada, problema teu. Ela não tem nada a ver com isso. Ela só está te ajudando. Pô, bem-he. Bem-he. Fala obrigado que ela gastou tempo cuidando de você. Diz para o seu vizinho, toma cuidado para não virar mimadão. Tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora, Deus, senão eu não brinco mais. É uma dificuldade para nós lembrar das coisas boas. Nós frisamos aquilo que é ruim, aquilo que sai errado. Isso é ingratidão. Sabe qual que é o significado da palavra ingratidão no dicionário? Esquecimento dos benefícios recebidos. São tantos benefícios, mas por que nenhum deles fica registrado? Por que tantas coisas boas acontecem e eu só quero lembrar daquela coisa ruim entre tantas boas que me sucedeu? Sabe o que que Davi disse em Salmo 103, 2? Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém? Não dá para mim sumir da memória tudo de bom que Deus está fazendo. Não dá porque uma lutinha me alcançou, uma semana foi difícil. Esquecer de toda a dádiva, de toda a graça, de toda a unção, de toda a cobertura, de tudo o que Deus é para mim, de tudo o que Deus fez para mim. Meu relacionamento não pode estar pautado assim diante de Deus. Eu só estarei satisfeito se eu fizer como está escrito lá em Hebreus 13, verso 5. Conteitai-vos com as coisas que tendes. Amém? Raro, raro no nosso meio hoje em dia um coração assim, contente com aquilo que tem. Não há problema em querer crescer, em querer sempre mais. Mas se você não estiver contente com aquilo que você tem, você nunca vai estar contente. Você vai trocar de carro hoje, vai comprar o carro que queria, vai trocar de casa, vai comprar a casa que queria, vai ganhar o que precisava, mas nunca estará contente, porque não aprendeu a estar contente com o que tem, e não aprendeu a dar valor a Deus com o que recebeu. Coração ingrato. Eu me lembro de uma fase, que eu botei um carro que a gente tinha para vender, enquanto esse carro não vendia. A gente ficou andando com um corcinha, bem capenga. Um ponto zero daqueles que para fazer uma ultrapassagem você tem que se preparar psicologicamente 5 quilômetros antes. Daquele que quando você pega uma subida você tem que gritar, desliga o ar. Quando você vai ultrapassar você tem que olhar lá de baixo com visão biônica e começar a gritar, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Aí você sai e quando começa você fala, não, 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 volta, 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 volta. Uma viagem de duas horas vira quatro. Diga, você conhece bem esse motor, né? Uma viagem de duas horas vira quatro. E um dia eu me peguei reclamando. Falei, poxa vida, Deus. Estamos fazendo sua obra. Estamos num motor um pouco melhor. Para não demorar tanto tempo assim na estrada. Ultrapassagens mais precisas, mais seguras. Quando de repente Deus começa a falar, filho. Você tem o que comer? Você comeu hoje? Te faltou o café da manhã? Você almoçou? Você está satisfeito? Está com fome? Você está vindo de jumento? Você está vindo a pé? Você está vindo de bicicleta? De camelo? Você tem carro? Você está quantos por hora? Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar lá? Eu estou te protegendo? Você está vendo os meus anjos acampados aqui? Você está reclamando do quê? Diga, hum! Filho, você entra no mercado, compra aquilo que você precisa? Está te faltando? Você dorme? Você tem casa? Eu pago tuas contas? Está te faltando algo? Eu estou te suprindo? Todas as vezes que você precisou, eu não te ajudei? Tudo que te foi necessário, eu não trouxe até a tua mão, porque eu sou fiel à minha palavra? Seja grato por esse carrinho. Dê graças a Deus por ele. E era numa época que descia eu, Denise, Natan, Catalau e mais um. O carro ia, ia que ia. E eu comecei a dar glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A gente tem um carrinho para fazer a obra. E se não fosse o carrinho, tivesse que ir de ônibus, em tudo dá graças. E se não tivesse ônibus, tivesse que ir a pé, em tudo dá graças. Como Paulo disse, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu sou grato a Deus, tendo ou não tendo. Sendo suprido ou com fome, passando necessidade ou não, enfermo ou saudável. Eu amo a Deus e meu coração não muda. E aí eu estou pronto para ser próspero. Essas coisas não vão subir ao meu coração. Pior que a gente estava acostumado com um carro que tinha um freio bom. Então eu acelerava até próximo às lombadas e ele freava a tempo. O freio do Corsinha. O grito que eu mais dava na viagem era, desculpa, cuidado, cuidado. E só via nego voando no banco de trás, a pastora batia a cabeça. Acho que isso só acontece comigo em estrada, né? Hein? Ai, a lombada! A lombada! Pô, amor, de novo, você nem chega. A lombada! Isso acontece até hoje. Eu tenho certeza que não é só comigo. Você não enxerga. Olha a placa aqui. Lombada! Queridos, ingratidão é coisa séria. É raro encontrar gratidão hoje. Já contei essa historinha uma vez aqui, vou contar de novo. Tinha um cavalo na fazenda. Que começou a ficar doente. E até que se é sacrificado. Aí ele deitou no celeiro. Nunca que levantava, estava desanimado. Quase abrindo mão de tudo. Pedindo pra morrer. Dizendo, Deus, entrega o meu espírito de cavalo. Tinha um porquinho. Daqueles porquinhos bonzinhos, rosinha. Coração de ouro. Crente, claro. Que se aproximou do cavalo e começou a incentivar o cavalo. Oh, cavalo. Não desanima, não. Os caras vão te matar. Vão te sacrificar. Levanta daí, cavalo. Rank, rank. Levanta daí, cavalo. O porquinho fez umas orações em línguas. Fez um jejum pelo cavalo. O cavalo começou a melhorar. No outro dia, o veterinário veio e falou. Ah, ele está melhor. Mas se não melhor, vamos ter que sacrificar. O porquinho subiu no monte. Fez propósito. Esse cavalo vai se levantar. No terceiro dia. O porquinho, com a sua fé, faz o cavalo ficar de pé. Ficou novo, zero. Saiu correndo pelo pasto. Quando o veterinário viu essa cena. O dono da fazenda estava com ele e gritou. Ei, o cavalo andou. O cavalo está curado. Vamos matar um porquinho e fazer um churrasco para comemorar. Quanta ingratidão, meu Deus. Você cuida, pastoreia, jejua, intercede. Faz campanha. Faz o que precisa ser feito. Porque aí um ano me atendeu da hora que eu queria. Mas nem para saber que o coitado está viajando que nem um maluco que não tem tempo. Nem para a família. Que está com a agenda. Ah, mas antes ele me atendia. Agora ele não atende mais quando eu quero. E vai matar o porquinho assim? Ah, vou procurar um porquinho que tenha tempo para mim. Vai. Vai ver como é que está o chiqueiro. Quanta ingratidão. Você pode estar dizendo, o que que isso tem a ver com a adoração e intimidade com Deus? Tudo. Porque a gratidão gera a adoração. A gratidão gera adoração. Salmo 100, verso 4 diz, Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. A gratidão é porta para a adoração. Entrai, entrai em suas portas com ações de graça. Claro, a referência era o tabernáculo e no tabernáculo a arca no Santíssimo Lugar representa para nós a presença de Deus. Entrai na presença de Deus antes de qualquer coisa com ações de graça. A gratidão antecede o momento da adoração. A gratidão te leva a estar preparado para adorar. Repete, a porta de entrada para a sala do trono. É a ação de graça. E o nível de gratidão vai determinar a qualidade da tua adoração. Tiago 3, 11 diz, Pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Aqui adora. Cânticos espirituais. Adora em mistério. Coisa mais linda do mundo. No resto do tempo, reclama. Murmura. Maldiz. Fofoca. Difama. Reclama. Murmura. Reclama. Murmura. Aí na igreja adora. Pode da mesma fonte, jorrar água doce que é adoração e água amarga que é reclamação, que é ingratidão. Amados, o negócio é tão sério, que a gratidão diante de Deus sobe como oferta. Ofertas no Antigo Testamento, sacrifícios e ofertas no Antigo Testamento são símbolos de ação de graça. Só para te dar um fundamento, Salmo 50, 14. Oferece teus sacrifícios de ações de graça. Salmo 107, 122. Aliás, 22. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Salmo 116, 17. Oferecerei sacrifícios de ação de graça e invocarei o nome do Senhor, entre tantos outros versículos que poderiam ter sido citados agora. O que é sacrifício? É um esforço feito. É uma pena voluntariamente sofrida. Tem que ser voluntário. Eu não tenho vontade de agradecer. Não é da minha natureza, eu não sou assim. Não é da sua natureza, então vai começar a ser. Tem que passar a ser. Ela tem que ser mudada. Ela tem que ser transformada. Isso é Deus nos preparando para aquilo que virá nos próximos anos. A igreja vai adorá-la num nível de verdade e espiritualidade. Vai adorá-lo num nível que Ele deseja. A adoração vai nos levar a experiências poderosas. Mas antes, nosso coração tem que mudar. A nossa mente tem que mudar. Tem que haver gratidão. Eu imponho a mim mesmo. Está doando. Está difícil. Mas eu dou graças a Deus em todas as coisas. Ele está no controle. Ele sabe o que faz. A mão dEle está por trás até das tragédias. O meu papel é confiar. É voluntário. Eu decido. Eu escolho. Eu imponho. Dói. Mas eu dou graças a Deus. Amado, é tão sério. Queridos, é tão sério. Que a adoração. Que louvor. Só acontece. Só acontece. E acontece. Junto. De mãos dadas. Com a gratidão. Ação de graça. Em hebraico. É toldá. Dovda. E significa louvor. Ações de graça. E confissão. Naturalmente. Ou normalmente. Nas nossas bíblias hoje. A tradução. É para a palavra louvor. Mas é a mesma raiz. É a mesma terminologia. Tanto para louvor. Quanto para ação de graça. Os dois andam juntos. Só há louvor. Se eu ver a ação de graça. Salmo 118.24. Diz. E esse é um versículo. Que no teu lugar. Eu começava a decorar. Porque ele vai te ajudar. A acordar todos os dias. Respirando. Levantando da tua cama. E começando o seu dia. Dando graças a Deus. Por todas as coisas. Porque ele diz. Este é o dia. Que o Senhor fez. Regozijemos. E alegremos. Nele. Repete comigo. Este é o dia. Que o Senhor fez. Olha para o seu vizinho. Este é o dia. Que o Senhor fez. Regozijemos. E alegremos. Nele. Amém. Este é o dia. Que o Senhor fez. Para nós vivermos. Este é o dia. Que o Senhor fez. Este é o dia. Que o Senhor fez. Eu te dou graças. Eu te dou graças. Por este pão com manteiga. Senhor. Eu te dou graças. Por este café aguado. Sem açúcar. É o que eu tenho hoje. Mas eu te dou graças. Eu te dou graças. Pela luta. Que eu estou vivendo. No meu casamento. Eu sei. Que eu vou chegar lá. Eu estou sendo aperfeiçoado. Nós vamos chegar. E vamos alcançar. Um padrão de excelência. Mas nós estamos na batalha. Eu te dou graças. Pela dificuldade financeira. Que eu atravessei. Ela me ensinou a ser humilde. Ela me ensinou a ser fiel. Ela me ensinou a não te roubar mais. Eu te dou graças. Oh Deus. Por esta enfermidade. Porque ela me mostrou. Que eu dependo exclusivamente de ti. E que a vida é tão frágil. Que eu preciso estar em tua presença. Todos os dias da minha vida. Eu te dou graças pelas perdas. Eu te dou graças por tudo. Porque eu sei que um dia eu vou conhecer. A razão. Eu te dou graças por tudo. Porque eu sei que o Senhor me conduz. E ainda que eu não entenda nada. Eu escolhi te agradecer. Lembre-se disso sempre. Amém? E vai ser mais fácil. Para ti. Ser grato a Deus. Não perca. De vista. Aquilo que Deus fez por você. Não deixe cair em esquecimento. Aquilo que você era. E aquilo que você começou a ser em Cristo. Não esquece. O que Deus fez por você. Senão seu coração se rebele. Se revolta. Contra o teu Deus. De forma ingrata. E injusta. Não esquece de onde Deus te tirou. Quer nunca. Quer nunca ser ingrato. Não esquece de onde Deus te tirou. Amém? Onde você estaria agora. Se Deus não tivesse te alcançado. Qualquer coisa que vier depois disso. É lucro. Estava lá no Japão. Fugindo da máfia. E da Yakuza. Onde você estaria agora. Se Jesus não tivesse te alcançado. O que vier depois disso. É lucro. Estaria lá no Major Arci. E batendo nos franguinhos. Onde você estaria agora. Se Jesus não tivesse te alcançado. Estaria arrumando confusão no condomínio. E tomando bronca do zelador. Lembra da tua história. Tem um que não veio nem aqui hoje. Mas ele não pode esquecer nunca. É o único cara que eu conheço. Que tentou dar ré no minhocão. Faltou hoje. Verdade. Teve um flashback de ácido. No meio do crowd do minhocão. Ficou tentando dar ré. Não esquece de onde Deus te tirou. Como é que era lá onde você estava. Como é que foi o tempo que você viveu distante da presença dele. O que Deus fez com você. Vai esquecer de onde Deus te tirou. Que você ia de Maverick até outro lado da cidade. E depois voltava a pé para casa. De tão louco que estava. Vai esquecer o que Deus fez. Tudo que vê agora é lucro. Amém amados. Como é que era lá na moca. Não dá para esquecer do que Deus fez. Isso seu vizinho. Como é que era sem Deus. Vai se esquecer do que Deus fez. Do que ainda será. Não dá. Dudu está rindo do que. O pessoal começa. Gosta de brincar com o Dudu. Falando que ele bagunçava. Bagunçava. Dentro dos limites do condomínio. E outro dia. Eu falei. Dudu você sabe atrair morcego. Ele fala. Claro que eu sei. Um dia eu peguei uma vara. E eu fiquei atraindo morcego. Eu falei. Até que ele não era tão condomínio assim. Eu falei. E onde isso aconteceu? Ele. No prédio. No prédio. No prédio. Meu Deus. Nada a ver com a pregação. Quando a sua cabeça fecha os seus olhos. Faça isso agora. Eu sei que daqui a pouco você vai ser engolido pelas responsabilidades. Está cedo. Não se preocupe com o horário. Deus preparou esse momento para você estar em sua presença. Terminando esse culto você vai ser roubado por tantas coisas. Que vão chamar a sua atenção. Que vão aprisionar seu tempo. Feche os seus olhos. A ingratidão fere o coração do Pai. Quando você começa a olhar para aquilo que o outro está recebendo. Você deixa de ser grato por aquilo que você recebeu. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Porque tudo que Deus faz. É por amor a sua vida. Está ruim? E por que você só olha para o que está ruim? Por que você só olha para aquilo que está difícil? Por que você se esquece tão rápido? De tantas coisas boas que Deus fez. De tantas coisas boas que Deus te deu. A nossa natureza tem que mudar. Tem que ser regenerada. A minha atitude natural. É ingrata. Mas eu escolho. Eu decidi ser grato a Deus. Não consegue lembrar de nada. Acredita mesmo que não tem motivo para agradecer a Deus. Respira. O ar que você está respirando vem de Deus. Tua capacidade de realizar. Tua saúde. Tua força. Vem de Deus. Tem família? Tem alguém que você possa chamar de pai, de mãe, de irmão, de primo, de tio, de vó? Dê graças a Deus. Dormiu numa cama na noite passada? Dê graças a Deus. A maioria dos missionários que hoje estão no campo. Passa o dia com a quantidade mínima de comida. E muitos deles dizem que se tiverem uma banana para comer, eles já estarão saciados. Enquanto o missionário hoje, ingrato, tendo recebido de Deus muito mais do que precisava. Enquanto o pastor hoje, ingrato, reclamando de uma condição que recebeu de Deus muito maior do que a maioria dos ministros teve em toda a história do Evangelho. Ingrato. Como é que a tua adoração vai subir? Dê graças a Deus por tudo. Dê graças a Deus por tudo. Dê graças a Deus pelos teus filhos. Dê graças a Deus pela tua profissão. Ah, não é exatamente o que eu queria. Eu não estou satisfeito assim. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Seja fiel no pouco. Lá na frente você não sabe o que vai acontecer. Mas hoje foi o dia que o Senhor fez. Se alegre. Limpa o teu coração. Seja grato. O espírito de murmuração assolou a nação de Israel em toda a sua trajetória. A murmuração atrasa as bênçãos de Deus. Não dá para saber o que Deus vai fazer amanhã. Não dá para saber o que Deus vai fazer daqui a pouco. Mas creia. E haja como quem crê. Haja como aquele que tem fé. Como se você já tivesse recebido o que vai receber. Se alegra. Basta cada dia o seu próprio mal. Porque tanta angústia. Porque tanto sofrimento por aquilo que será. O amanhã pertence a Deus. E nada do que você faça hoje vai mudar o teu amanhã. Se você já fez o que podia ter feito. Agora é com Deus. Só confia. Só confia. Ele é Deus. Seja grato. Não é Senhor. Se o Senhor estivesse aqui. Se o Senhor tivesse agido na hora que eu pedi. Isso não teria acontecido. É Pai. Isso é para a tua glória. E eu começo a te glorificar agora. Estou dando graças. Eu estou dando graças. Eu estou dando graças. Porque é para a tua glória. Porque eu estou em tua presença. Porque eu escolhi te servir. Porque eu te amo de todo o meu coração. É para a tua glória. Eu te dou graças. Eu quero te adorar Senhor. Em espírito e em verdade. Então começa a apresentar gratidão. O teu louvor. A tua adoração. É resultado de gratidão. Deus é muito mais do que eu precisava. É muito melhor do que eu sonhei. Saber que meu nome está escrito no livro da vida. Ter essa paz que o Senhor me dá. Saber que eu vou viver contigo eternamente. Ter todas as respostas. Em ti. É muito mais. Não me deixe esquecer quem eu fui sem a tua presença. Não me deixe esquecer quem eu era longe de ti. Não me deixe esquecer do vazio que eu sentia. Da minha falta de esperança. Da dureza do meu coração. Não me deixe esquecer quem eu era. Não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer. Senhor. Não permita que eu desvalorize aquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Se eu estou vivo. Se eu estou de pé. É porque a tua misericórdia se renovou nessa manhã e eu te agradeço. Como é bom Senhor. Saber que se eu errar. O Senhor não vai me desprezar. O Senhor não vai me abandonar. O Senhor não vai me desconsiderar. Mas o teu amor por mim. Não vai mudar. Como é bom saber que eu posso contar com o teu perdão. Como é bom saber que eu posso contar com a tua presença. Como é bom saber que eu nunca estarei sozinho. Que por pior que tenha sido minha perda. Que por pior que tenha sido a separação. O Senhor está comigo e o Senhor não me abandona. Como é bom poder ser consolado pelo Espírito Santo. Como é bom saber que eu posso dar frutos do Espírito Santo. Como é bom saber que eu posso amar. Independente das circunstâncias. Como é bom saber que fatores exteriores não podem alterar o meu estado de espírito. Se estiver em tua presença eu terei paz. Paz que a prata não compra. Paz que excede todo entendimento. Paz em meio a guerra. Não me deixe esquecer quem eu era sem essa paz. Me faz lembrar meu Deus. Quanta ansiedade. Quanto sofrimento. Quanto tormento. Não havia a paz. Eu dou valor a paz que o Senhor me deu. Me perdoa pai. Por toda a falta de fé. Pelas reclamações. Pela inconstância. Pela ingratidão. Me perdoa. Agora é com você. A forma mais cruel. E objetiva. Incisiva. De se mostrar ingratidão a Deus. É desprezando a sua palavra. Desprezando a sua presença. É desprezando o seu amor. Eu não sei. Por que caminhos você tem andado. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje. O que sei. É que Deus usa. O circunstancial. Para cumprir seus propósitos. E se hoje você está escutando esta palavra. É porque foi a vontade de Deus. Agora vai depender de ti. Vai continuar ingrato. Vai continuar ingrata. Vai continuar não reconhecendo a Deus. Não reconhecendo o seu favor. Não reconhecendo a sua existência. A sua presença. A sua misericórdia. Nada pode ser mais ingrato. Do que voltar as costas a Deus. Sabendo. O que Ele tem feito por você. E o que Ele fez. Ao enviar Jesus àquela cruz. Volte-se a Deus. De todo o seu coração. E comece agradecendo. A tua alma vai te agradecer por isso. Ela vai se sentir bem melhor. Você vai ver um peso saindo das suas costas. A pressão e a cobrança dessa sociedade. Se dissipando. A tristeza. Que a falta de resultados muitas vezes te traz. Indo embora. Porque você não depende de mais nada. Para estar bem com Deus. Consigo mesmo e com os próximos. Você só precisa estar. Só precisa estar na presença dEle. Agradeça a Deus. Comece a agradecer a Deus. E a melhor maneira de você fazer isso hoje. Principalmente se você estiver nos visitando. É de todo o teu coração. Reconhecer. Quem Deus é. E tudo o que Ele fez por você. Até o dia de hoje. De quantos males Ele te livrou. Quantos sinais Ele já te deu. Esse é o tempo que Ele está te chamando para a proximidade. Não há porquê haver essa distância entre você e Deus. Crê em Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens. E a experiência. Que Deus reservou para ti. Te será dada nessa noite. A experiência. Que Ele dá a todo aquele que crê. Vai te fazer sair daqui diferente. Por isso ainda que você estiver nos visitando. Se você quer receber essa oração. Eu quero orar por você. Porque a informação traz responsabilidade. Ela pode te condenar. Ou ela pode te salvar. E não basta você ouvir. Se isso não promover em ti. Um desejo. De se achegar a Deus. Se essa é a tua condição. Ainda que você esteja. De passagem. Por esta casa. Se a tua fé. Foi despertada. E você hoje. Quer colocar a sua vida nas mãos de Deus. Que é que Ele saiba o quanto você é grato. O quanto você é grata. Onde você estiver. Levante a tua mão direita bem alto. Que eu quero fazer uma oração pela sua vida. Com isso você está dizendo. Eu reconheço a tua presença. Eu reconheço o teu amor. A tua proteção. As tuas dádivas. Eu te vejo por trás das coisas boas. Que me cercam a cada dia. Eu te vejo. E a partir de hoje. Eu quero que o Senhor controle a minha vida. Ela estará em tuas mãos. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Se você levantou a sua mão. Fique de pé no seu lugar. Eu vou orar contigo. Se há alguém que não fez essa oração. Ou que não levantou a sua mão. Mas deseja. Receber essa oração. Fique de pé. Nós vamos orar. Se você ficou de pé. Repita essa oração comigo. Jesus. Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Pelo teu amor. Pelo teu amor. Pelo sacrifício. Pelo sacrifício. Que fizeste por mim na cruz do Calvário. Que fizeste por mim na cruz do Calvário. Eu te agradeço por tua misericórdia. Eu te agradeço por tua misericórdia. Por tua graça. Por tua graça. E por teu perdão. Por teu perdão. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Diante desta igreja. Diante desta igreja. Do teu altar. No teu altar. Dos teus anjos. Dos teus anjos. De todos os demônios. De todos os demônios. Para declarar. Para declarar. Que eu confio em Jesus Cristo. Que eu confio em Jesus Cristo. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Ele é o meu único. Ele é o meu único. Exclusivo. Exclusivo. E suficiente. Senhor e Salvador. A minha vida. A minha vida. Não será a mesma. Não será a mesma. Porque a partir de hoje. Que a partir de hoje. Ele habita em mim. e em meu coração perdoa os meus pecados transforma-me porque eu quero ver a tua glória aqui está a minha fé aqui está a minha crença eu quero ver a tua glória na minha vida em nome de Jesus Cristo pai querido e amado nós oramos por essas pessoas que estão de pé são vidas que receberam a tua palavra e se abriram diante de ti com sinceridade e transparência não permita que essa oração seja, oh meu Deus não permita que essa oração se perca no tempo, mas que cada um dos seus filhos e filhas que se posicionou diante de ti seja alvo, meu Deus de sua graça, seja alvo de teus sinais que tu possa se revelar de forma clara, específica, real a cada um desses que as suas famílias sejam abençoadas por tabela, pai que eles tenham experiências transformadoras regeneradoras livra-os do mal eu te peço como igreja nós os recebemos Senhor que estejam pai e permaneçam debaixo de tua cobertura que sejam desligados agora de toda maldição de toda corrente de toda prisão espiritual que sejam enxertados na videira que é Cristo Jesus e que de Cristo a videira recebam a seiva recebam a vida a vida em abundância a vida em abundância a vida eterna em nome do Senhor Jesus pra glória e honra de teu nome pai amém e amém aleluia pode se assentar eu quero fazer um pedido a você que fez a sua oração a pessoas com pranchetas por todo esse tempo elas querem anotar o seu nome e o seu e-mail só é um contato pra que a gente possa estabelecer comunicação e te ajudar a viver tudo aquilo que Deus tem preparado pra ti se você trouxe o seu convidado leve-o até alguma dessas pessoas pra que ele saia daqui hoje firmado e debaixo de intercessão de proteção de oração diante de Deus feche mais uma vez os seus olhos nós vamos encerrar adorando a Deus mas adore a Deus da maneira que Deus espera receber a adoração se você quiser se ajoelhar se ajoelhe se quiser ficar de pé fique em liberdade fique à vontade mas adore a Deus antes da música comece a dar graças a Deus porque a gratidão tem que ser o seu hábito pense nas bênçãos nas dádivas nas provas também eu posso não compreender mas eu confio mesmo estando difícil eu escolho sacrificar eu escolho dar graças a Deus vamos ser um tempo sem a música abre os seus lábios Deus não quer ouvir a minha oração agora Deus quer escutar a sua eleve a sua voz eleve a sua voz comece a agradecer esse é um exercício que vai transformando a tua forma de pensar a tua forma de pensar vai virar hábito comece a agradecer agradece a Deus por você estar onde está hoje pelos caminhos que te trouxeram até aqui agradeça a Deus agradece obrigado Senhor obrigado nos perdoa por tanta ingratidão agradece consegue agradecer pela luta sem essa luta não vai ter vitória agradece agradece porque você pode lutar porque Deus te deu forças para lutar agradece 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 ele está te formando ele está te forjando ele está te preparando ele tem grandes coisas para ti tem que haver um rompimento há novos limites há novos campos a serem explorados há novas experiências tem que ser através da adoração não existe adoração sem gratidão agradece obrigado 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 quanto tempo nós gastamos pedindo coisas a Deus gaste um tempo agora agradecendo agradecendo eu te agradeço pela minha família eu te agradeço pela minha esposa eu te agradeço pela vida eu te agradeço pelos meus pais pelos meus parentes eu te agradeço pela igreja pelos meus amigos para todos aqueles que são importantes para mim para minha família eu te agradeço pelo alimento diário eu te agradeço pela energia pela condição física emocional espiritual te agradeço pelas portas que estão abertas te agradeço pelas portas fechadas te agradeço pelas vitórias mas te agradeço pelas derrotas elas tem propósito elas me ensinam te agradeço pelas oportunidades de ver a tua mão a tua intervenção o teu sobrenatural em ação eu te agradeço eu te agradeço pois tu és a minha justiça eu te agradeço pois tu és aquele que me justifica te agradeço porque tu és o meu advogado diante de Deus te agradeço por ser cheio do Espírito Santo te agradeço pelos dons começa a agradecer ergue sua voz agradece agradece você vai adorar como nunca adorou antes agradece obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado Senhor que essas palavras não cessem de ser expressadas pelos teus lábios obrigado Senhor obrigado 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 Senhor pelas coisas simples da vida por cada fim de tarde por cada pôr do sol pelo copo d'água obrigado 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 continuo nesse espírito gratidão gratidão é a palavra de ordem gratidão 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 quem seríamos sem Deus não haveria universo não haveria ordem não haveria colheita para o fruto não haveria as leis físicas não haveria as leis espirituais não haveria vida na terra tudo existe por causa dele em função dele e para ele Cristo é a razão de um universo estar em harmonia e se você estiver em Cristo você estará em harmonia com o universo agradeça agradeça e adore de todo o seu coração aleluia não tenho palavras para agradecer tua bondade dia após dia me cercas com fidelidade nunca me deixes nunca me deixes esquecer que tudo que tenho e tudo que sou e o que vier a ser vem de ti Senhor faça desta canção a tua oração não tenho palavras para agradecer tua bondade meu paizinho dia após dia me cercas com fidelidade declare nunca me deixes esquecer que tudo que tenho tudo que sou e tudo que sou e o que vier a ser vem de ti Senhor espero em ti bebego de ti preciso de ti sozinho nada posso fazer nada 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 declare espero espero em ti espero em ti sozinho nada posso fazer vem Espírito Santo vem nos conduz tudo que tenho tudo que sou e o que vier a ser vem de ti Senhor tudo que tenho tudo que tenho tudo que sou e o que vier a ser vem de ti Senhor tudo que tenho tudo que tenho tudo que sou e o que vier a ser vem de ti Senhor nunca me deixe nunca me deixe nunca me deixe e tudo que tenho tudo que sou tudo que sou e o que vier a ser vem de ti Senhor essa foi pra aprender agora você vai adorar de verdade do começo vem Espírito Santo mil palavras pra agradecer tua bondade dia após dia me cercas com fidelidade nunca me deixe nunca me deixe esquecer que tudo que tenho tudo tudo que sou e o que vier a ser vem de ti Senhor adore 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 Espírito não tenho palavras não tenho palavras pra agradecer tua bondade meu pãezinho dia após dia me cercas com fidelidade vejo a tua fidelidade em minha vida a cada dia nunca me deixe esquecer de tudo tudo que tenho tudo que sou o que vier a ser vem de ti Senhor eu dependo de ti oh dependo de ti preciso de ti sozinho nada posso fazer nada 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 preciso fazer a igreja dependo dependo de ti preciso de ti sozinho nada posso fazer preciso preciso de ti mais uma vez dependo dependo declare dependo 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 de ti sozinho sozinho nada posso fazer descanso então recebe descanso espero em ti sozinho nada posso fazer tudo que tenho nunca me deixe tudo que tenho tudo que sou que o que vier a ser vem de ti Senhor tudo que tenho tudo que sou tudo que tenho tudo que sou tudo e o que vier a ser vem de ti Senhor nunca me deixes com todo o teu fôlego nunca me deixes esquecer de tudo que tenho tudo tudo que sou tudo que sou e o que vier a ser o que vier a ser fim de ti Senhor mais uma vez nunca me deixes esquecer que tudo que tenho tudo que sou tudo que sou e o que vier a ser vem de ti vem de ti tudo que tenho tudo que tenho tudo que sou e o que vier a ser vem de ti eu te adoro eu te adoro eu te adoro contemplo a tua face contemplo a tua presença eu te adoro contemplo a tua face eu te adoro eu te adoro escolhi descansar em ti escolhi repousar em ti obrigado 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 senhor por tudo que tu faz senhor contemplo a tua glória contemplo a tua glória toda a terra está cheia da tua glória toda a terra sou grato sou grato sou grato sou grato obrigado sou grato sou grato sou grato sou grato a ti sou grato a ti nós te adoramos nós te adoramos nós te adoramos santo 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 Te agradeço por me libertar Te agradeço por me libertar e salvar Por Teu cuidado Não me perdoar Eu confio em Ti Declare, eu confio em Ti Eu confio em Ti, Jesus Eu Te adoro Preciso de Ti Dependo de Ti Dê as mãos para o professor que está ao seu lado Levanta a mão do teu irmão Benhão Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Oremos juntos A nós que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como nos céus O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos bebedores Que não deixem a imitação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém E amém Levanta a tua mão direita bem alto Que o amor de Deus Pai A graça de Cristo Jesus o Filho A consolação, unção E comunhão do Espírito Santo da promessa Esteja sobre cada um de vós De agora para todo sempre Como servo e sacerdote Do Deus vivo Eu te abençoo Profetizo sobre a tua vida Profetizo um coração transformado Uma mentalidade moldada Pelos padrões bíblicos Um espírito grato a Deus Um espírito grato Por tudo aquilo que ele é Por tudo aquilo que fará Por tudo aquilo que tem feito Por tudo aquilo que fez Gratidão Aqueles que te fazem o bem Gratidão Aqueles que te servem Gratidão Aqueles que te amam Esse será um tempo Em que você olhará mais para os próximos Um tempo que você olhará mais para Deus Um tempo que você vai perceber ao seu redor As pessoas que te amam Que investiram em ti Porque hoje você não estaria onde está Se não fosse as pessoas Que fizeram parte da sua história O seu coração será grato E assim você vai aprender Que o caminho da gratidão É o caminho que te leva a adoração Que o Senhor te abençoe e te guarde Vá debaixo desta paz Vá debaixo desta unção Vá debaixo desta bênção Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Aleluia Que o Senhor te abençoe e te guarde Dá um abraço na pessoa que está do seu lado E diga Eu glorifico a Deus Pela tua vida Seja grato a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Do not adjust your dial Right before your very ears You are happy All right Inscreva-se 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 Abaixo Inscreva-se To Inscreva-se Tego oficial E aí 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 E aí